My best, I love you, esse é o DJ Guga, que vai mandar pra tu Ando tão sozinho, preciso de uma amiga Ando tão sozinho, preciso de uma amiga No status do zap, já postei indiretinha No status do zap, já postei indiretinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha, sobrancelha e também chupo o piric O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha, sobrancelha e ainda chupar tua piriquinha Faz unha, sobrancelha, ainda chocou a tua periquinha Faz unha, sobrancelha, ainda chocou a tua periquinha Faz unha, sobrancelha, ainda chocou a tua periquinha My best, I love you, esse é o DJ Guga Quem vai mandar pra tu? Ando tão sozinho, preciso de uma amiga Ando tão sozinho, preciso de uma amiga No status do zap, já postei indiretinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha, sobrancelha e também chocou a tua periquinha Faz unha, sobrancelha e também chocou a tua periquinha O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida O DJ Guga é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha, sobrancelha, ainda chocou a tua periquinha Faz unha, sobrancelha, ainda chocou a tua periquinha Ele faz unha, sobrancelha, ainda chocou a tua periquinha Faz unha, sobrancelha, ainda chocou a tua periquinha My best, I love you, esse é o DJ Guga Quem vai mandar pra tu? Que isso, porra? 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 Essa menina pega o macho das outras Teve ideia na favela com as fiel toda Pra se juntar e dar uma surra na cachorra Ela tá no cio, ela tá bebê, ela tá solta Ela tá no cio, ela tá bebê, ela tá solta E as fiel quer dar uma surra na cachorra Que isso, porra? Que isso, porra? Que isso, porra o quê? Você não tá vendo? Ela pegando o marido das outras Quê? Quem é ela? Quem é ela? É mais conhecida como miga, sua louca Que isso, porra? Que isso, porra? Que isso, porra? Que isso, porra? Essa menina pega o macho das outras Teve ideia na favela com as fiel toda Pra se juntar e dar uma surra na cachorra Que isso, porra? Ela tá no cio, ela tá bebê, ela tá solta Ela tá no cio, ela tá bebê, ela tá solta E as fiel quer dar uma surra na cachorra Que isso, porra? Que isso, porra? Que isso, porra o quê? Você não tá vendo? Ela pegando o marido das outras Quê? Quem é ela? Quem é ela? É mais conhecida como miga, sua louca Que isso, porra? Que isso, porra? Que isso, porra? Aê! As meninas, por favor! Hoje é festa na piscina com as top do momento É festa na piscina com as top do momento E o couro tá com medo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora O couro come e ninguém vê porque os cara tudo namora Chama o Guga e o Gugu, chama o Guga e o Gugu E ninguém tá vendo Hoje é festa na piscina com as top do momento É festa na piscina com as top do momento E o couro tá com medo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo Tá acontecendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo E o couro tá com medo Ninguém tá vendo Isso que é foda O couro come e ninguém vê Porque os cara tudo namora Isso que é foda Isso que é foda Isso que é foda Isso que é foda O couro come e ninguém vê Porque os cara tudo namora Chama o Guga e o Gugu Chama o Guga e o Gugu Chama o Guga e o Gugu E o couro tá com medo E ninguém tá vendo Molezinha, molezinha, né A primeira vez Ela vê que essas ideias Que era a primeira vez Pediu papo devagar Dizendo que nunca fez Pediu pai devagar Dizendo que nunca fez Pediu pai devagar Dizendo que nunca fez Achei que era caô E pedi logo a pressão Achei que era caô E pedi logo a pressão Só depois que eu fui ver A mancha no meu colchão Só depois que eu fui ver A mancha no meu colchão E foi só assim, ó E foi só assim, ó Lapada nela Lapada nela Na checa da Camila O pai que fez a estreia Na checa da Bia Foi o pai que fez a estreia Lapada nela Lapada nela Na checa da Letícia Foi o pai que fez a estreia Na checa da Larissa O pai que fez a estreia É o daí, Playboy E o DJ Guga Desde a primeira vez Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Toma Aí, olha aí Olha aí Siga como foi Ó o porradão, ó o porradão Foi, toma, foi 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 Ela vem com essas ideias Que era a primeira vez Ela vem com essas ideias Que era a primeira vez Pedi o papo devagar Dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar Dizendo que nunca fez Pedi o pai devagar Dizendo que nunca fez Achei que era caô E meti logo a pressão Achei que era caô E meti logo a pressão Só depois que eu fui ver A mão chichar no meu colchão Só depois que eu fui ver A mão chichar no meu colchão E foi só assim, ó E foi só assim, ó Lapada nela Lapada nela Na checa da Camila O pai que fez a estreia Na checa da Bia Foi o pai que fez a estreia Lapada nela Lapada nela Na checa da Letícia Foi o pai que fez a estreia Na checa da Larissa O pai que fez a estreia É Alda e Playboy E o DJ Guga Desde a primeira vez Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Até hoje elas procuram Coronavírus Coronavírus Primeiramente Vamos se prevenir Vamos se cuidar Certo? DJ Guga hoje veio com um assunto importante Na luta contra o vírus com a bátida do funk A coisa tá séria A parada tá louca Vamos evitar O fluxo de pessoa Cuida do catóxido Cuidado com os espirros Vamos se prevenir Do coronavírus Um vírus maligno Um vírus cruel Para evitar Use álcool em gel Tô passando papo Tô passando recado Não beba do mesmo copo Não fume o mesmo cigarro Vence bem na sua família Lave bem as mãos E de casa não sair É fácil de transmitir Então vamos nos prevenir Então vamos nos prevenir Então vamos nos prevenir Então vamos nos prevenir Água, sabão Álcool gel na mão Água, sabão Álcool gel na mão Vamos lutar Vamos lutar Todos pelo mundão Vamos lutar Todos pelo mundão Vamos lutar Todos pelo mundão Todo mundo junto Temos que lutar agora Coronavírus Fora Fora Coronavírus Fora Fora Coronavírus Fora Fora Já é pandemia Muito cuidado Com este problema Que Deus o tenha As pessoas que foram Por causa dessa doença Fiz esse funk Não é pra ganhar fama não Simplesmente é pra te passar Uma visão Você acredita? Você tem fé? Se tu não tem Eu tenho dó Esse vírus é pequeno Porque Deus é bem maior Deus é bem maior A todos aqueles que se foram E não teve ao menos Uma chance de lutar Que Deus o tenha E recebem um bom lugar Coronavírus 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Aí rapaziada Se liga no papo do DJ Guga Que é um papo consciente Vamos juntos prevenir Que é um papo consciente Que é um papo consciente